Então, Antônio, na dúvida, corre. Se tiver com coragem, corre mais ainda. Vem pra frente? Qualquer pergunta eu te respondo lá na frente, depois de ter corrido. Sobe? Deita de frente. Deita de frente agora. O pessoal é chique pra caralho. Oh, moleque! Deixa aqui uma mensagem pra... Asa Delta Rio. Olha o que demais, maravilhoso, viu? Galera, gente boa, tranquilo. Essa segurança aí. Pessoal maravilhoso aqui, Best Fly. Tá ligado aí, Sergi? Não ligado. O que é seu nome? Vou mandar aqui pra frente. Sim, Sergi. Vem aqui, Jorge. Vem aqui. 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 Deita aqui junto comigo. Segura e deita. Deita junto. Segura aqui, ó. Aqui. Isso. Pronto, fisca! Engache o outro. Ok. Fechamento trapéu. Ok. Deixe ele tomar. Ok. Vai lá. Passa a cabeça pra trás. Ok. Passa a cabeça pra trás. Ok. Ele já está pronto, pessoal. Cuidado. Só correr, valeu? Alguma dúvida? Não. Na dúvida, corre que eu te explico lá fora. Não segura a água, valeu? Solta essa aqui, solta. Não segura a água não, por favor. Solta a água. Isso. Não segura a água não, senão você vai estar desfilotando pra mim e não vou estar vendo. Ok. Começa? Vamos. Bora, bora. Corre comigo. Corre aí, cara. Solta meu braço. Solta meu braço. Solta meu braço. Caraca, meu. Muito massa, velho. Quero pular, ver se tem medo da minha namorada lá. Tem o quê? Que toque por ali pelo mar lá. Pelo mar? Vamos pelo mar. Toma aqui. Caraca. Vou fazer a moto primeiro. Com o braço. Uhuuu. 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 Molto demais, cara. Uhuuu. Mais uma fora. Ae, best fly, moleque. Best fly, moleque. Uhuuu. Toma aí a sua e vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, cara. Aqui vai pilotar. Trava o senhor, velho. Tinha com medo assim. Caraca, meu. Uhuuu. Muito massa, muito massa. Muito massa. Oi. Uuuu. Lindo, 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 cara. Olha a foto. Uuuu. Uuuh. Caraca. Caraca. Uuuh. Uhuu. Caraca. Caraca. Lindo. E aí sim, aí vai, o cara aqui é top demais, moleque, tamo junto, é best fly, best fly, não vai outra não, é best fly, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, se guardando as coisas, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. e vamos lá Nossa Esse aqui é top, meu Valeu Olha lá, olha lá Aí sim Aí vai, moleque Uhul 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 Eu e meia Um Já, 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 Já! Uhul! Eu vejo em paraí jacuzá! Ué! Eu vejo em paraí, v Ô... Eu vejo em paraí, vó! Já, Já, Já. Uhul! Verdade, né? Verdade, né? Verdade! Uhul! 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 O que é isso? Me conta depois que a gente tá pronto Vou botar pra frente Já tá corrigindo pra falar, levanta o dedo Manda mais Uhul Caraca, moleque Que foco Tranquilo, tranquilo Agora Vai Caraca! Valeu Valeu Marabá Valeu Marabá aí, best fly Mãe Tô vivo, viu mãe Caraca, a melhor coisa que eu já fiz na vida Valeu Top demais, cara O povo fica com medo, como tu falou, segura um pouco Tem mais de medo Isso aí galera, acabei de pousar aqui Aqui ó, top demais Valeu, brigadão Valeu galera de Marabá Todo mundo convidado aí Top demais, só fechar a chave de ouro Show Tchau Tchau Tchau